Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Estúdio Network do curso preparatório Cisco CCNA. Lembrando que é um vídeo que lhe serve tanto para os seus estudos da certificação CCNA como também da CCENTE, a famosa ICND1. Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês o nosso laboratório de VLAN, a nossa parte prática sobre o VLAN. Depois de longas duas horas de aulas de teoria sobre VLAN, vamos mostrar todo o passo a passo aqui do laboratório, entender cada comando digitado, aplicar cada conceito aprendido nas duas horas de aula conceitual nessa aula prática. Então eu vou fechar aqui os slides, eu só quero mostrar algumas coisas. Aqui, enfim, quem quiser rever a aula gravada, vai ter acesso através lá do nosso site Estúdio Network. Vai ter lá o primeiro link, estudionetwork.net, ok? Já deixei o site aberto aqui. Lá você tem todas as demais aulas, então aí você tem aqui as aulas anteriores, roteamento, etherkernel, switchening e assim por diante, ok? Acompanhe o nosso blog que tem bastante informação importante para quem está estudando para certificações Cisco, ok? O blog destinado a isso. Então vamos lá. Para esse laboratório, vocês vão lá naquela pastinha de vocês que eu fornecido, para quem está acompanhando o nosso curso presencial, Topologia Packet Tracer para Alunos ou Topologia para Laboratórios. E aí você tem todos os arquivos de Packet Tracer dos laboratórios, tá? Vocês vão abrir o Topologia para Lab VLAN. Tudo bem? Quem não está acompanhando o nosso curso, quem não tem acesso a esses arquivos, eu posso fornecer esse arquivo PKT, para você praticar esse laboratório de VLAN, para você assistir essa videoaula e conseguir aplicar, ok? Eu posso fornecer, aí eu peço que, bom, acho que uma das formas mais fáceis é vocês entrarem em contato comigo, ok? Simplesmente me enviando um e-mail, eu respondo para vocês e mando esse anexo aqui para vocês, tudo bem? Ou também se quiser colocar lá nos comentários do vídeo, lá no próprio YouTube, eu pego o teu e-mail lá e... Se quiser colocar o teu e-mail lá, pode colocar lá e aí eu pego através de lá. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é o nosso... é a nossa topologia para o laboratório. Primeiro, vamos entender essa topologia, tá? Vou tirar essa opção aqui, que ela faz com que não mostre o número das portas, aí não fica tão poluído. Então, só para exemplificar. Eu tenho uma rede com quatro suítes. Imagine que cada um desses suítes atende uma determinada área da sua empresa. Pode ser, talvez, um departamento. Então, eu tenho aqui quatro departamentos. Ou pode, por exemplo, ser um andar, se for um prédio aí de quatro andares, tá? Enfim, o ideal, o pensamento inicial seria o quê? Geograficamente distantes, ok? Esses suítes. Estão, por exemplo, em um galpão e aí cada... tem quatro grandes salas dentro desse galpão e cada suíte atende uma sala. Tudo bem? Então, legal. Eles estão interconectados entre eles, formando um anel para fazer a auto... para que a gente obtenha uma alta disponibilidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas portinhas que elas estão laranja. E essa terceira porta, elas estão aqui âmbar. O quê que significa? Significa que o Spanning Tree detectou que existe um loop, né? Que existe um anel, existem conexões redundantes. Porém, ele não pode deixar as duas conexões ativas, porque senão vai acontecer um loop na rede, tá? Isso aí a gente já aprendeu na aula de Spanning Tree, na aula de Switching. É só revisando. E aí o Spanning Tree escolhe uma das portas para deixar com conexão up. Por exemplo, esse suíte aqui, para chegar nos demais suítes, ele tem três caminhos. O Spanning Tree deixou dois caminhos como down, como block, na verdade, e deixou só um caminho como up. Esse aqui, por exemplo, ele deixou somente um caminho como block, mas esse aqui ele está bloqueado pelo outro suíte. Então, na verdade, ele só tem esse caminho ativo, tá? Esse suíte só tem esse caminho ativo. Esse do lado de cá, pode ver que todas as portas estão verdes, porém, esse caminho não está ativo, porque essa porta está block. E esse caminho aqui também não é ativo, porque esse aqui está block. É só esse. Então, olhando para essa imagem, a gente chutaria que esse suíte aqui é o suíte que é o root do Spanning Tree. Por exemplo, esse aqui é o suíte número 2, suíte 2, ok? Suíte 0, suíte 1, suíte 2, suíte 3. Reparem que eu coloquei aqui no cantinho o mark address de cada um. Por quê? Porque a primeira coisa que o Spanning Tree vai olhar para ver qual suíte que vai ser o root é a prioridade. E aí existe uma prioridade padrão em suítes quando você não configura. Alguém lembra? Show Spanning Tree, que é o número 32768. Aqui está 32769 por quê? Porque ele soma com o número da VLAN. Então, esse aqui é o Spanning Tree da VLAN 1. Então, ele pega a prioridade padrão, que é 32768, soma com o número da VLAN, ou seja, o número 1. E aí a prioridade fica 32769. Mas, se você olhar os demais suítes, todos estão da mesma maneira. Porque eu não alterei a prioridade padrão em suíte, deixa eu só ajustar a minha tela aqui. E aí eu tenho aqui o mark address desses caras, dos equipamentos, está vendo? Então, por exemplo, esse aqui começa com 00E0. O E em hexadecimal é 16, então 0016, alguma coisa. Esse aqui, 0090, ou seja, esse aqui, o suíte 1, é menor que o zero. Então, entre esses dois, o 1 seria o root. Aí a gente lê aqui o suíte 2, 00002. Esse aqui é menor ainda do que o 90. Então, esse aqui é o root. E aí o suíte 3 também é 0090, ou seja, o suíte 2 é o suíte que tem o menor mark address, que é esse cara aqui. Por isso que ele se tornou a bridge root da VLAN 1. Tudo bem? Então, por isso que os demais três suítes, eles deixam apenas uma conexão up, conectada ao suíte root, e as demais todas ele deixa como bloco. Legal. Então, voltando aqui ao assunto de VLAN, eu tenho as minhas conexões entre os meus suítes, que essas conexões entre suítes é chamada de porta trunk. Lembra disso? São os tranks. E aí, lá dentro do trunk, a gente tem a opção de dois tipos de encapsulamento. Nós temos a opção de usar o Cisco ISL, que é o encapsulamento proprietário da Cisco, ou seja, você só pode usar com o equipamento Cisco, Cisco. Ou você vai usar, que é o mais comum, você vai usar o da norma I3E 802 1Q, que é o que a gente vai usar aqui, porque é o que é utilizado no dia a dia, porque eu posso ter aqui quatro suítes, cada um de um fabricante, que eles vão se falar normalmente, porque é uma norma. Ok? Existem normas, existem formas de formato do cabeçalho que todos os suítes de qualquer fabricante entendem. Perfeito. Eu tenho aqui alguns computadores conectados nesses suítes. Na verdade, eu tenho dois usuários conectados em cada suíte, sendo que, desses dois usuários, desses dois usuários, um é um computador, um desktop, e o outro é um laptop. Eu fiz aqui uma segregação básica dizendo o seguinte, eu quero que todos os computadores estejam na VLAN 10. Ok? Todos os computadores VLAN 10. Então, eu tenho aqui, VLAN 10. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as portas de 5 até a porta 9 do suíte, e vão colocar todas essas portas na VLAN 10. Por exemplo, todos esses computadores, eu deixei conectado na porta Fast Internet 0 barra 5. Só que, além de você colocar a porta 5, você vai colocar a porta 6, 7, 8 e 9 na VLAN 10. Eu vou mostrar como faz isso. Já os notebooks, eles estão conectados tudo na porta 10. E eles fazem parte da VLAN 20. E aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem, além da porta 0 barra 10, da 10 até a 14. Então, 10, 11, 12, 13, 14. Coloquem essas portas do suíte, dos 4 suítes na VLAN 20. Tudo bem? As demais portas você vai deixar na VLAN 1, exceto as portas Trunk, as portas entre os suítes que você vai lá colocar em modo Trunk. O modo Trunk, a gente sabe que ele transporta todas as VLANs. Então, na porta Trunk, ele vai transportar a VLAN 1, que é a VLAN nativa, ele vai transportar a VLAN 10 de desktop, e a VLAN 20 de notebook. Beleza. Depois que a gente, quando a gente entrar na configuração de VTP, eu explico isso daqui. Por enquanto, vamos fazer só a parte de VLAN. Aí, eu tenho aqui alguma documentação que eu separei, que é o seguinte, cada VLAN é uma subrede, correto? Então, aqui eu tenho a subrede da VLAN 1, que é o 9268 1.0 barra 24. O que é a VLAN 1? A VLAN 1 é a VLAN onde eu vou configurar IP nos suítes, para a gente poder gerenciar os suítes. É a minha VLAN de gerenciamento de equipamento de rede. A VLAN 10, o 9268 10.0 barra 24, é a minha VLAN onde estarão os meus computadores. E a VLAN 20, os meus notebooks, os meus laptops. Tudo bem? Sabendo que cada VLAN é uma subrede, eu preciso, para que uma VLAN converse com a outra, eu preciso de um equipamento Layer 3, que faça o roteamento entre as redes. Por exemplo, o computador da rede 10 quer falar com a rede 20. Eu preciso de um roteador para fazer isso. E aí, os meus suítes aqui, eles não podem fazer isso, porque eles são suítes, eles são apenas Layer 2. E aí, eu tenho aqui um roteador. Aí, eu quero voltar no slide, onde eu estou falando sobre roteamento entre VLAN. Então, dá uma olhada aqui, presta atenção junto comigo aqui. Roteamento entre VLANs diferentes. Então, lá, alguém da engenharia quer falar com alguém do marketing, que estão em VLANs diferentes. VLAN, por exemplo, a VLAN 1 da engenharia, que tem a rede 192008.1.0.24, com o marketing, que é 192008.2.0.24. Então, o que acontece? O roteador, ele vai ter que ter uma interface em cada uma das redes, para ele poder fazer o roteamento. Ele vai fazer o quê? Basicamente, ele vai receber os pacotes do computador 2, aqui da engenharia, através da porta FAST 0.0, e ele vai ler a tabela de roteamento e ele vai devolver pela FAST 0.1. Por quê? Por exemplo, um computador aqui, 192008.1.50, que é enviar um tráfego para o computador 2.100 do marketing. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é, o 2.100, ele faz parte da minha rede? Não. Então, se ele quisesse falar com alguém da rede dele, ele mandaria para o suite, ele procuraria esse destino no suite, localmente, na rede local, ou seja, dentro da VLAN. Como ele quer falar com alguém, com outra subrede, qual que é o comportamento? Ele vai mandar para o gateway. E aí, aqui eu tenho o roteador configurando com o IP, o primeiro IP de cada rede, para ser o gateway de cada rede, ou seja, o roteador tem uma perna em cada VLAN. Porque ele precisa ser o gateway de cada VLAN. Então, o roteador é o único equipamento que ele estará em todas as VLANs. Por exemplo, a FAST 0.0 vai ter o IP 192008.1.1 para servir de gateway para os computadores 1.10, 1.50 e assim por diante. Tudo bem? Então, beleza. Qual que é a diferença desse desenho aqui? Eu tenho três portas físicas aqui? Não. Você precisa ter, obrigatoriamente, três portas físicas? Não. No roteador, você pode usar uma única porta física. Por exemplo, eu vou habilitar aqui, para ele me mostrar o número das portas, Always Show Port Labels. Por exemplo, aqui eu estou usando a porta FAST 0.0, desse roteador conectada nesse switch. Eu posso simplesmente usar uma única porta física. Tudo bem? Qual que vai ser a diferença? Mas eu preciso que o roteador tenha três IPs. como que eu vou colocar os três IPs, um IP de cada VLAN em apenas uma porta física? Você vai criar subinterfaces. Você vai criar interfaces virtuais, interfaces lógicas, usando uma única porta física. Ou seja, você vai usar subinterfaces. Então, você tem aqui um exemplo, o roteador com a porta física FAST 0.0. Essa porta FAST 0.0, ela vai passar todas as VLANs. Então, essa porta aqui está conectada na porta 0.1 desse switch. Primeira coisa, essa porta desse switch aqui, ela tem que estar em modo TRANQ. Por quê? Ele vai passar todas as VLANs para o roteador. E no roteador, nós iremos criar as três subinterfaces, cada uma em uma VLAN. Então, o que você vai fazer? Você tem a interface física 0.0, você vai criar a interface virtual, desculpa, subinterface 0.0.1, aí o que diferencia esse 0.1, ok? Aí você vai colocar o IP nela, 92008 1.1, como o gateway da rede da VLAN 1. Aí você vai criar a segunda, FAST Ethernet 0.0.2, e vai colocar o IP dela, como se fosse uma interface física diferente, mas não, você está usando a mesma interface física, ok? E aí o 2.1 é o gateway da VLAN 2. Cria a sua terceira subinterface, 0.0.3, e coloca o IP nela, claro, o IP e a máscara, né? O 92008 3.1.24, é o gateway da VLAN 3. Então, em uma única interface física, você cria três subinterfaces para que você consiga fazer o roteamento entre VLANs, para que os computadores entre VLANs diferentes consigam se comunicar. Tudo bem até aqui? Vamos para a parte prática. E aí depois eu explico os demais. Na verdade, não tem muita coisa a ser explicada. Aqui eu tenho o endereço das redes de cada VLAN. Aqui eu tenho o IP que eu vou usar no roteador. Eu estou usando o primeiro IP de cada rede, 1.1, 10.1, 20.1. Os computadores já estão configurados. Por exemplo, se você olhar aqui, eu coloquei o mouse em cima, ele está com o IP 92008 10.11. Esse outro aqui, 10.12. Esse outro, 10.13. E se eu não me engano, esse aqui é o 10.10. A mesma coisa os notebooks. Só que na rede 20. 92008 20.10. 92008 20.13. 20.12. 20.11. Então, você tem 4 computadores e 4 notebooks. Você vai ter depois os IPs para configurar em cada suíte. Todos da VLAN 1. Ou seja, você vai ter o gateway 1.1 lá no roteador. E os suítes vão ser 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Porque eles vão ter um IP. Tem que ter um IP para gerenciar eles. E a gente vai configurar na VLAN 1. Tudo bem? Beleza? E aqui estão os IPs do que eu usei nos computadores. 10, 11, 12 e 13. O X é porque se for desktop, ele está na VLAN 10. Então, é rede 10 aqui. Se for notebook, o X vira 20. O X deve ser substituído pelo número da VLAN. Então, vamos começar a nossa configuração. Peguem aí a apostila de vocês. A apostila impressa. Ou a apostila em PDF. Que vocês também têm acesso. Eu vou abrir aqui. Também a apostila. Para a gente seguir lá o roteirinho. Proposto. Tudo bem? Apostila com laboratórios. O meu está na versão 14. Constantemente a gente tem modificações a serem realizadas. Vamos aqui para o sumário. Introdução. Sunit. Switching. Spanetri. Prática com cálculo de IP. DNS. Roteamento estático. E VLAN. Capítulo 6. Aula 6. Capítulo VLAN. Automaticamente a gente vai falar também de VTP e per VLAN. Spanetri. Tudo bem? Página 40. Ok. Então eu já estou com minha apostila aberta. Neste laboratório iremos praticar configuração de VLAN. Configurar as portas como tranque. E ativar o roteamento entre VLAN. Utilizando um roteador como equipamento de camada 3. Através de rotas diretamente conectadas. Então você vai abrir esse arquivo. Tubologia para a LAB. Aqui está o mesmo desenho do Packet Tracer que eu colei aqui na apostila de vocês. Em resumo a gente vai fazer esta. Nós iremos realizar essas tarefas aqui. Aqui tem só uma questão de documentação. O endereço de rede de cada VLAN. O IP que você vai usar no router. O IP dos switches para gerenciamento. E o IP dos computadores. Então vamos seguir aqui um roteirinho. Para facilitar aqui para vocês. Criando as VLANs 10 e 20 nos switches. Então analisando a topologia você notará que o switch possui portas na VLAN 1. Primeiro passo. Vamos criar as VLANs nos nossos switches. Ok. Conf terminal. VLAN 10. E dá um nome para ela. Aqui é só um exemplo. Ok. Por exemplo o nome é administrativo. Tudo bem. Então vamos lá para o Packet Tracer. Vamos começar aqui pelo. Então eu tenho aqui switch 0, 1, 2 e 3. Vamos começar pelo switch 0. Linha de comando. Senha. Você vai colocar senha 1, 2, 3. Para quem não viu, está aqui. Quando todo tipo de senha desses switches eu deixei como senha 1, 2, 3. Cai no meu modo usuário. Vou dar um enable para entrar no modo privilegiado. Senha 1, 2, 3. Ok. Modo privilegiado. Vamos entrar em modo de configuração. Configure terminal. Primeiro vamos mostrar uma coisa aqui no privilegiado. Show VLAN. Quais as VLANs que eu tenho nesse switch? É apenas a VLAN 1. Que é a VLAN default. Eu tenho todas as portas associadas a ela. Porta 1, 2, 3. Enfim, até a 24. Eu tenho essas VLANs 1002 até 1005. Que é padrão do switch. Não foi eu que criei. Já está aqui. Não é assunto de CCNA. Tudo bem? Então eu só tenho apenas a VLAN 1. Vamos criar. Como eu tenho 3 VLANs no laboratório. A 1 já existe. Você vai criar somente as duas. Então primeiro VLAN 10. Aí ele entra dentro da configuração da VLAN. Aí opcionalmente eu posso colocar um nome para essa VLAN. Coloca aqui. VLAN de Desktops. Beleza? Exit. Vamos criar a segunda VLAN. Description. Opa, desculpa. Não é description. O comando é name. Notebook. Notebooks. Ok? Criei a VLAN 10 e 20 em um switch. Próximo switch. Apenas repetir os mesmos passos. Se tirar o caps log funciona. Vamos lá. Configure terminal. Opa. Quando acontecer isso. E você ficar. Você digitou um comando errado. Aí ele vai ficar tentando traduzir. Aí você fica dando os enter. Não sai disso. Para você cancelar isso aqui. É só apertar. Control. Shift. 6. Ele cancela. VLAN 10. Name. Desktops. VLAN 20. Eu não preciso sair de uma VLAN para entrar em outra. Porém aqui ele não te fala dentro de qual VLAN você está. Mas você sabe que você acabou de digitar o comando VLAN 20. É porque você está dentro da VLAN 20. Name. Notebooks. Tudo bem? Aí vamos supor que eu tenho mais dois suítes para configurar. Vamos supor que você tenha mais 20 suítes para criar as duas VLANs. Aí você pode fazer assim. Qual que é o comando? VLAN 10. VLAN 10. Name. Desktops. VLAN 20. Name. Notebooks. OK. Control C. Vem num suíte. Abre ele. Modo privilegiado. Configure Terminal. E dá um colar. Botão direito. Paste. Olha lá. Colou. O que você precisava. Se você quiser automatizar ainda mais. Você pode colocar outras coisas aqui. Vou colocar aqui o confité também. Só falta esse suíte aqui. Paste. Ele entra no modo de configuração. Cria VLAN 10. Dá o nome para VLAN 10. Cria VLAN 20. E dá o nome. Tudo bem? Beleza. Já criei as duas VLANs nos meus suítes. Ou seja, já tenho as três VLANs. VLAN 1. VLAN 10. E VLAN 20. Próximo passo. Ah, repita aqui o comando. Show VLAN. E verifica se elas estão realmente corretas. Show VLAN. Olha só. VLAN 10. VLAN 20. Qual que é a diferença da VLAN 1? Porque você não tem nenhuma porta associada. A VLAN 10 e a VLAN 20. Por enquanto. Que é o trampado trabalho que a gente vai fazer agora. Adicionando portas às VLANs. Chamado de VLAN Membership. Agora que as VLANs estão criadas e nomeadas. Vamos adicionar portas. A esse cara. E aí. Você tem dois tipos básicos. Dois tipos de portas. É o que? Porta acesso. Que é onde você conectará um computador. Um notebook. Ou um servidor. Ponto a ponto. E outro tipo de porta. Que é a porta trunk. É onde você conecta entre dois suítes. Tudo bem? Então. A gente vai criar. Configurar as portas de acesso. Vamos localizar as portas de desktop. Colocar na VLAN 10. Vamos localizar a porta de notebook. Colocar na VLAN 20. Aí aqui é só um exemplo. Configure terminal. Entra dentro de uma porta. Fast 0-1. Switch port mode access. Porque você fala se ela é acesso. Ou se ela é trunk. E se ela é acesso. Você tem que falar qual VLAN que ela pertence. Switch port access VLAN 10. Então vamos lá. Voltando para o laboratório. Aí para facilitar o trabalho de vocês. O que eu fiz? Computadores estão todos na porta Fast 0-5. E notebooks estão na 10. Só que eu quero que vocês coloquem. Além da porta 5. Da 5 a 9. Vamos supor que nessas 4 portas. Da 5 até a 9. Vai entrar diversos desktops. Tudo bem? O que vocês vão fazer? Se vocês forem configurar uma única interface. Vamos lá. Fast Ethernet. Fast 0-5. Switch port mode access. Que ela já vem com esse padrão. Só estou mostrando como que é o comando. Mas todas as portas por padrão. Já vem como mode access na VLAN 1. Essa especificamente eu vou mudar de VLAN. Então é switch port access VLAN 10. Acabou. Só isso. Se eu quiser eu posso colocar aqui também um description. Desktop. Está ligado no desktop. Beleza. E agora? Você vai ter que entrar na porta 6. Depois na 7. Depois na 8. Depois na 9. Não. Tem uma forma mais fácil de você fazer isso. Range. Fast Ethernet. 0. Barra. É. 0. Barra 6. Assim que eu já configurei. Espaço traço. Espaço 9. O que eu aplicar agora? Aqui ele vai aplicar. Em todo esse range de portas. A porta 6, 7, 8 e 9. Vamos ver? Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Vou colocar aqui portas. Uma descrição. Portas de usuários de desktops. Beleza? Tranquilo? Show VLAN. Olha o que eu tenho aqui. VLAN 10. Olha as portas que estão na VLAN 10. As portas que eu acabei de configurar. Tá? Show running config. Dá uma olhada junto comigo. A 1, 2, 3 e 4 que eu não configurei nada. Elas estão em oculto. Por quê? Elas estão em modo acesso na VLAN 1. VLAN nativa. Já. As 5. Até a 9. Estão todas com a mesma configuração que eu acabei de criar. Tranquilo? Beleza. Vamos criar a VLAN. Vamos associar as VLANs a VLAN 20. Quais são as portas de notebooks? Eu reservei da porta 10 até a porta 14. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Notebooks. Beleza? Aqui dentro eu posso colocar também o tal do speed. Vamos forçar as portas em 100. Full duplex. Ok? Ele deu aqui um status de down e daqui a pouco vai dar um status de up. Por quê? Ele derruba a porta e sobe nesse exato momento. Show VLAN. Olha só. VLAN 10. Portas de 5 a 9. VLAN 20 notebooks da 10 até a 14. Ok? Saiu daqui. Vieram para cá. Simples? Tranquilo, né? Aí vamos fazer nos demais switches? Vamos. Você pode vir aqui e fazer um scriptzinho. Qual que é a configuração? Conf t. Depois int range fast 0 barra 5 até a 9. Você vai dar aqui o comando switch port access vlan 10. Description desktops. Depois vai entrar nas portas de notebook. Int fast 0 barra 10 até a 14. Switch port access vlan 20. Description. Notebooks. Vamos ver se eu configurei, se eu criei certo esse script aqui. Ctrl C. O que eu recomendo que vocês façam no laboratório? Façam em um switch na mão primeiro. Deu tudo certo? Crie um script e faz nos outros. Ou se você quiser configurar na mão um por um, sem problemas. É até melhor. Porque o objetivo é realmente praticar. Tudo bem? E ali você vai ter algum momento que você vai digitar algum comando errado. E é em meio aos erros que você vai aprendendo. Tudo bem? No laboratório, para não tomar muito tempo de vocês, eu vou colar o meu script. Dei um paste aqui. Aí se você for usar o script, só confere. Show vlan. Tá? Por exemplo, ó. Criou as duas vlans. Só que ele só associou algumas aqui. Deu alguma coisa errada no script. Tá. Deixa eu tentar colocar uns entres aqui. Entre esses caras. Deixa eu colocar aqui, exit. Aí ele vai entrar dentro das outras portas. Aqui já é o macete do Pact Tracer. Para esse tipo de configuração. Vamos só ver se vai funcionar. Espera aí. Esse aqui é o switch 0. Esse aqui eu já configurei na mão. Switch 1. Switch 1 ainda não está correto. É, acho que o meu script não está funcionando. Ele até funcionou para os desktops. Mas não funcionou para o notebook. Para a velã 20. A gente vem aqui e cola só o que a gente precisa. Espera aí. Eu acho que eu sei qual o comando que estou digitando errado. Entrou dentro da porta. Tá. Vocês nem... Aí, se você coloca o comando certo, funciona, né Alex? Faltou o range ali no meio. Beleza. Funcionou. Show VLAN. Aqui. VLAN 10. VLAN 20. Eu já ia falar, pô, vocês nem para me avisar. Estou sozinho aqui fazendo gravação. O cara quando começa meio assim, começa a ficar meio doente, né? Vamos lá. Colar aqui. Ah, funcionou. Show VLAN. As portas dos desktops. Porta dos notebook. E o último switch. Conf.t. Paste. Tá. Eu entrei basicamente só... Eu acabei fazendo um pouco rápido, mas só como resumo. Interface range. Da 5 até a 9. VLAN 10. Desktop. Depois eu entrei da porta 10 a 14. VLAN 20. Notebook. Tudo bem? Aí, se eu quiser dar um comando show VLAN sem sair de onde eu estou. Do. Show VLAN. Então, você tem aqui VLAN 10, algumas portas, VLAN 20, outras portas. Beleza. Já associei porta de desktop e VLAN 10, porta de notebook na VLAN 20. Sem problemas. Apostila. Próximo passo. Configurando o tranque entre os switches. Então, você vai pegar todas as portas que estão conectadas entre switches e vai simplesmente colocar em switch port mode trunk. Que é o que? Você fala que nessa porta ele vai passar todas as VLANs. Vamos voltar aqui para o packet tracer. Só uma coisa aqui. Essa porta 10 aqui, ela está vermelha. Está ligado no notebook. Só uma olhada por que que está vermelha. Porta 10. Duplex full. Acho que faltou o speed ali. Coloquei como full do Plex. E eu não... O speed 100 parece que não entrou. Então, duplex full já está. Speed 100. Ah, tá. Eu forcei aqui. A gente tem que forçar aqui no computador também. Está tudo como automático. Você tira do automático. Põe como 100. Está vermelho ainda. Põe como full do Plex. Aqui, ó. Já está laranja. Daqui a pouco vai ficar verde. Beleza. Uma coisa... Antes de... Vamos configurar agora as interfaces tranks. E aí, o que que eu fiz aqui? Todas as portas que estão ligadas entre switches. Eu coloquei as primeiras portas. Está vendo? Por exemplo, porta 1, 2, 3 e 4. Então, o que que você pode fazer? Você pode configurar as quatro primeiras portas de uma vez. Da porta 1 até a 4. Colocar todas elas como tranks. Você só vai ter que entrar em três portas diferentes e colocar a mesma configuração. Tudo bem? Inclusive, a porta Fast 0-1 desse switch que vai para o roteador. Ela tem que ser também em modo tranks. Porque ela tem que passar as três velãs para o roteador. Para o roteador fazer o roteamento. É em trivelã. Quando um computador quiser falar com um notebook. Ou seja, quando dispositivos em trivelãs diferentes quiserem se falar. Só uma coisa. Antes de configurar tranks. Olha que legal. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou entrar nesse computador aqui. É o 9200810.10. Vamos entrar aqui na linha de comando dele. IPconfig. Ele está com o IP 10.10. O 10.1 é o IP do roteador que eu ainda não configurei. Não adianta nem eu pingar esse cara. Então, primeiro. O próprio IP, claro que ele responde a ping. Vamos abrir aqui um segundo computador. Que está na mesma rede, na mesma velã IP 10.11. Ele pinga? Não. Está na mesma velã? Está na mesma subrede? Sim. As portas conectadas aos computadores estão configuradas nas suas velãs corretas? Sim. Ou seja, essa porta aqui está na velã 10. E essa porta aqui também está na velã 10. Só que como você não configurou essa porta aqui ainda. Qual que é a configuração padrão dela? Ela está como Axis VLAN 1. Ou seja, a velã 10 não está transportando de um switch para outro. É aí que você cria a porta trunk. A mesma coisa no notebook. Esse notebook aqui é 20.10. Esse notebook aqui é o 20.11. Eu posso fazer o ping através desse carinha aqui. Não sei se você já conhece. Você clica uma vez. Aí você clica na origem. Clica no destino. Aí ele vai tentar. Aí ele já deu falha aqui. Ele tentou mandar um pacote ICMP que é igualzinho o ping. Falhou. Você pode repetir de novo quantas vezes você quiser. Em progresso, falhou. Do desktop para o desktop. Falhou. Por quê? Aqui ele só está passando a VLAN 1. Não está configurado para passar a VLAN 10 de desktop nem a VLAN 20. Vamos configurar a interface trunk? Vamos lá. Então, interface range fastethernet dá 0, barra 1 até a 4. Tudo bem. Switch port, mode, trunk. Simples assim. Por que ele deu esses logs? Ele derrubou as... Pode ver que está tudo laranja. Ele derrubou as quatro portas e já está subindo automaticamente. Todas as quatro. Ele derrubou a porta e já está subindo de novo. Se eu dar um show VLAN, eu te pergunto. Cadê a porta 1 até a 4? Em qual VLAN que ela está? Vocês estão vendo aqui a porta 1, 2, 3 e 4 em alguma VLAN? Não. Quando ela não estiver mostrando aqui, quando você dá um show VLAN e ela não mostrar em qual VLAN que ela está, significa que ela é uma porta trunk. Ou seja, elas estão passando todas as VLANs. Tudo bem? Então, eu coloquei as portas do switch 0 em trunk. Vou colocar dos demais. Interface range fastethernet. 0, barra 1. Traço 4. Switch port mode trunk. Description. Conexão entre switches. Próximo switch. Interface range fastethernet. 0, barra 1. Barra 4. Switch port mode trunk. Description. Conexão entre switches. Se não me engano, falta só o último switch aqui de baixo. Confite, não. Exit interface range fast3, barra 1. Range 4. Switch port mode trunk. Conexão entre switches. Ok. A Spanning Tree já recalculou. Já colocou algumas portas aqui em laranja. Modo block. Vamos dar uma olhada aqui. Show VLAN. Beleza. De 1 a 4 não aparece aqui. Modo trunk. Vamos dar um comando aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O show Spanning Tree. Como que o Spanning Tree está nessa hora? Tem bastante informação nova aqui. Eu estou olhando esse switch aqui. Onde ele tem só uma porta verde. Que é a porta que está ligada no switch 2. No switch root. Como você está usando o Spanning Tree padrão, protocolo I3E, ele cria um Spanning Tree para cada VLAN. Por exemplo, isso aqui é o Spanning Tree da VLAN 1. Esse aqui é o Spanning Tree da VLAN 10. E esse aqui é o Spanning Tree da VLAN 20. Tudo bem? Spanning Tree da VLAN 1. Porta 1. Modo designate. É a porta que está ligada para o roteador. Não tem loop. Então, essa porta fica encaminhando tráfego. Porta 2 e porta 3. Ela está como porta alternativa. Está com status de bloco. Que é essa 2 aqui. E a 3 é essa. E essa daqui, que está verde, é a 4. Que ela está em modo foraging. Encaminhando tráfego. Que é a minha porta root. Como o meu switch não é um switch root. Ele tem que ter, no mínimo, uma porta root. O que é a porta root? É a porta que está ligada no switch root. Ok? Nas demais VLANs vai ser a mesma coisa. Olha o que diferenciou aqui, que eu ainda não mostrei para vocês. Qual que é a prioridade padrão do switch? Que eu não alterei. 32,768. Por que está 32,778? Porque ele pega o 32,768, a prioridade, e soma com o número da VLAN. Ok? Então, aqui eu tenho a prioridade da VLAN 10. E aí, são as mesmas portas. Para a mesma VLAN, segue a mesma risca. 2,3 em modo bloco. A porta 4 encaminhando tráfego. E a porta 5 também está encaminhando tráfego. Por que? É a porta que ele identificou que está na VLAN 10, que está conectada ao desktop. E aí, da VLAN 20, a mesma coisa. 2,3 em modo bloco. Porta 4, porta root. E a porta 10, ligada ao notebook encaminhando tráfego. Livre de loop. Por isso que está encaminhando. Ok. Vamos repetir o mesmo teste aqui. Eu dou um delete aqui. Ele limpa isso aqui. E eu posso vir aqui, ó. Mandar um ping desse laptop para esse laptop. Sucesso. O ping funcionou. Por que? O tranque entre os switches já estão estabelecidos. Da mesma forma, eu posso entrar aqui no computador e repetir o mesmo ping. 10.11. Ele já consegue pingar esse cara aqui. E se você quiser ver o caminho que ele está usando. Você vem aqui, ó. Deixa eu tentar start, talvez vai funcionar. Simulation. Autocapture. Ah, aqui é o pacote que eu mandei. Do notebook para o outro notebook. Ele mandou aqui para baixo porque ele manda para o switch root. Porque essa porta aqui está em modo bloco. Ele mandou aqui para baixo. Daqui foi aqui para cima. E daqui entregou para o notebook. Você pode aumentar a velocidade um pouquinho. ao mexer nessa barra aqui. E aí, você pode ir clicando e tornar mais rápido. Tudo bem? Esses laranjas aqui, o que é esses pacotes rosa? Deixa eu explicar para vocês. São os pacotes DTP, que é o Dynamic Trunk Protocol. E os protocolos... E o Spanetree. Deixa eu dar um pausa aqui, porque senão não dá para mostrar. Então, primeiro. O vermelho é o protocolo DTP, Dynamic Trunk Protocol. Ele troca entre switches. CDP é o protocolo da Cisco, que eu vou falar na próxima aula. E esse rosa aqui, são os pacotes de Spanetree. Que eles, os switches ficam trocando a cada 2 segundos. Mais conhecido como BPDU. Tudo bem? E aqui é o pacote ICMP. Que é os pings entre os switches. Ele mostra aqui toda a rota que ele passou. Tudo bem? Simulation, eu clico aqui em Real Time e volta. Delete. Beleza. Então, resumindo, o que a gente fez até agora? Criamos as VLANs 10 e 20 no switches. Colocamos as portas dos computadores como access na sua respectiva VLAN. VLAN 10, VLAN 20. Configuramos o Trunk entre os switches. E agora os computadores conseguem se falar dentro da mesma VLAN. Eu conseguiria, do computador agora, pingar o notebook 20.10? Ainda não. O que que está faltando? O que que está faltando? Roteamento. O layer 3. Pode ver que aqui o ping não responde. Dá o timeout. E se eu tentar fazer tracert, qual que vai ser o comportamento? Ele vai tentar mandar para o gateway que está configurado nesse desktop, mas como não existe o gateway, não existe o roteador ainda, ele não tem comunicação. Reparem que aqui já está configurado o gateway 10.1, que é o IP que a gente vai colocar no roteador. Tudo bem? Vamos só voltar aqui na apostila. Então, aqui eu estou sugerindo para vocês fazer teste de conectividade entre VLANs e etc. Vocês vão ver que não vai funcionar justamente para você fazer o teste. E aqui agora a gente vai configurar o roteamento entre as VLANs. Então, para que haja comunicação entre VLANs diferente, precisamos inserir um equipamento camada 3, capaz de encaminhar pacotes entre diferentes subnets, diferentes subredes. Que cada subrede representa uma VLAN aqui na nossa rede. O roteamento entre VLANs deve ser configurado em um roteador de seguintes formas. Entrar na interface física do roteador. Aí ele tem um IP lá na interface física. Você vai remover o IP da interface física. A interface física deve ficar ligada, ou seja, no shutdown, porém sem nenhum IP configurado na interface física. Tudo bem? E aí você vai ter que criar uma subinterface por VLAN. E naquela subinterface colocar o IP da respectiva VLAN. Qual que é o exemplo aqui? Então, vamos seguir aqui. Entrar na interface FAST 0 barra 0. Remover o IP. Vamos lá para o Pact Tracer. Entro no roteador. CLI, linha de comando. Senha 1, 2, 3. Enable, senha 1, 2, 3. Ok. Eu tenho aqui a FAST 0 barra 0 e a 0 barra 1. A 0 barra 1 está ligada com esse servidor aqui que daqui a pouco eu explico. FAST 0 barra 0. Show IP. Int brief. Olha só. A 0 barra 0 já está com esse P1.1. O que a gente tem que fazer? Tem que remover esse cara. Porque quando você cria a subinterface. Na interface física ela tem que estar limpa de configuração. Então, entrei dentro da 0 barra 0. No. IP address. Show IP. Int brief. 0 barra 0. Status up. Só que sem nenhum IP configurado. Ótimo. Do jeito que eu quero. Vamos criar interface FAST Ethernet 0 barra 0. Só que em vez de você dar enter aqui. O que você vai fazer? Você vai criar a subinterface da VLAN 10. Você vai colocar ponto 10. Ok. Ela já acabou de criar a subinterface. E ela alterou o status da subinterface para up. Porque a interface física está ligada. Se eu voltar aqui e dar um show IP int brief. Olha o que eu tenho aqui. 0 barra 0.10. Legal? Vamos voltar nela lá e configurar o IP. Interface FAST Ethernet 0 barra 0.10. Beleza? Primeiro comando. Encapsulation.1q. E o número da VLAN. Que tem que ser igual a VLAN do switch. Esse número aqui, ponto 10. A gente deixa igual para facilitar a configuração. Mas não necessariamente precisa ser igual. Porém, esse encapsulation.1q. Aqui eu tenho que colocar o tag de VLAN. Ok? Que é um número que varia de 1 a 1.005. Então, eu tenho a VLAN 10 que eu criei. Beleza? Agora eu vou colocar o IP da VLAN 10. Qual que é o primeiro IP da VLAN 10 que a gente está usando como gateway? 10.1 barra 24. Tudo bem? Simples, não? Entra agora na 0 barra 0.20 para a VLAN 20. Mesma coisa. Encapsulation.1q. 20. IP address. Qual que é o primeiro IP da VLAN 20? O 92168. 20.1 barra 24. Ok? Também tem a subinterface da VLAN 1. Que é a VLAN de gerenciamento dos switches. Fast Ethernet 0 barra 0.1. Encapsulation.1q.1 IP address. 92168.1.1. Não. Falta a máscara. Desculpa. Ok? Configurei as três subinterfaces. Show e Paint Brief. Olha como é que fica. Como se eu tivesse três interfaces físicas. Está vendo? Mas na verdade são lógicas. 0 barra 0.1. 0 barra 0.10. 0.20. E aqui eu posso criar quantas eu quiser. Isso tudo depende de tráfego. Se as três VLANs não vai ultrapassar o tráfego de 100 MB. Que é a porta física. É a limitação da porta física. Posso criar quantas eu quiser. Beleza? Então eu tenho aqui os três gateways. Três IPs. Um em cada VLAN. 1.1. 10.1. E 20.1. Agora no meu computador 10.10. Agora existe gateway. 10.1. Agora pinga. Tá? E se eu quiser pingar o 20.10. O primeiro pacote. Geralmente ele pinga. E os demais já passam a funcionar. Ok? Eu posso pingar qualquer dispositivo da VLAN 20. Vou pingar o 20.12. Tá conectado em outro switch. O primeiro pacote ele vai perder. E os demais. Vai funcionar. Normalmente. O 20.12. É o notebook conectado no switch 2. O switch 2 é esse aqui. Então eu tô nesse computador. Enviando o pacote. Pra esse laptop. Qual o caminho que ele tá fazendo? Ele vem pra esse switch. Manda pro gateway. Do gateway. Volta pra cá pela VLAN 20. E desce pro destino. Vamos ver aqui no real time. Autocapture. Olha só. O pacote desceu. Peraí. Deixa eu diminuir essa velocidade. Pra gente conseguir capturar. Autocapture. Autocapture. Enviou o pacote pro switch. VLAN 10. Mandou pro gateway. Ainda na VLAN 10. O roteador. Devolveu pra VLAN 20. Pro switch. Que por sua vez. Devolveu. Pro switch aqui de baixo. E do switch aqui de baixo. Entregou pro laptop. Na VLAN 20. Legal? E o retorno do pacote é o mesmo. O computador da VLAN 20. Precisa devolver o pacote. Pra VLAN 10. Ele vai mandar pra quem? Pro gateway. O gateway vai fazer o roteamento. Vai devolver pro switch na VLAN 10. E aí sim. Vai devolver pro computador. Legal? A partir de agora. Eu já tenho aqui. Comunicação. Entre VLANs. Eu já tenho formado. O meu roteamento entre VLANs. Redes diferentes. VLANs diferentes. Se falando. Através de um roteador. De um equipamento Layer 3. Lembrando que eles estão usando. Uma única interface física. Eu estou usando subinterfaces. Pra ser o gateway de cada VLAN. Aqui ó. Tem um exemplo de configuração também. Tá? Nos slides. Então interface. Fast internet. Ponto. O número da VLAN. Encapsulation.uk. O número da VLAN. E o IP. E aí cada uma. É uma. Subinterface. Tudo bem pessoal? Deixa eu me ver aqui. O que eu preciso fazer mais. Aqui também está o script. Aqui é só um exemplo. Aí você tem que adequar com os seus números aí. Com os IPs aí da documentação. Ok. Aí tem que ter o gate em cada computador. Testar conectividade. Depois você configurou as VLANs. E aqui agora a gente vai entrar em outro assunto. E eu vou encerrar esse vídeo. Pra não ficar muito extenso. Falando só sobre VLAN. E os próximos vídeos. A gente vai. Eu vou criar já próximos vídeos. Falando sobre o PortFast. Sobre o Pure VLAN Spanning Tree. E sobre o VTP. Tudo bem? Então é isso pessoal. Obrigado pela atenção. Essa uma hora aí de atenção. De configuração de VLAN e roteamento entre VLAN. Nos vemos no próximo vídeo. Seguindo esse mesmo laboratório. Então você vem aqui. E salva o teu laboratório. Vou salvar aqui na área de trabalho. Lab de VLAN. Parte 1. Tudo bem? Pra eu poder continuar o laboratório. A partir desse mesmo projeto. Tudo bem? Pessoal. Obrigado mais uma vez pela atenção. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.